Olá, que tal receber atendimento médico sem precisar ir até o hospital? Essa realidade já existe aqui no Brasil, é o programa Melhor em Casa, que também ajuda a reduzir as filas nas emergências. O governo criou novas regras para ampliar a oferta do serviço. Os detalhes a gente vai saber agora com Aristides Oliveira, que coordena o programa Melhor em Casa. Ele é o nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, Aristides? Muito obrigada por ter vindo. Que graça, sou eu. Bom, para a gente começar, como é que funciona esse programa? Não é qualquer paciente que pode ser atendido em casa, não é mesmo? É isso, os pacientes que são elegíveis para o Melhor em Casa, Eles são pacientes que precisam ter alguns critérios de adesão, de inclusão no programa. Dentre eles, são pacientes que têm dificuldade de locomoção até outro estabelecimento de saúde, como o hospital, por exemplo. E eles têm, ou são acamados, são impossibilitados ou têm dificuldade de locomoção. Bom, e quem são os profissionais que fazem parte dessa equipe? São que especialidades que são abrangidas por esse programa? No Melhor em Casa existem dois tipos de equipes. Uma equipe principal, que é uma equipe chamada Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, que a gente chama de EMAD, e ela é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, fisioterapeuta e ou assistente social. Essa equipe principal, ela atende uma certa população, e ela pode ser apoiada por outra equipe, que nós chamamos de Equipe Multiprofissional de Apoio, e ela pode ser composta também por fisioterapeuta e assistente social, mas também pode ser composta por farmacêutico, nutricionista, odontólogo, fisioterapeuta. Então é bem abrangente, né? E como é que é na prática? É o paciente que solicita esse serviço ou o ministério que descobre que esse paciente está precisando? Bom, a gente está trabalhando para que isso seja integrado na rede, que existam regras conhecidas por toda a rede, para que o usuário seja encaminhado para o melhor em casa. Então, o que nós procuramos é que, por exemplo, um paciente esteja internado, o hospital, ele saiba quem é a equipe do melhor em casa, reconheça o serviço de atenção domiciliar do melhor em casa, indique o encaminhamento desse paciente. Agora, uma vez o paciente necessitando, ele pode acionar a prefeitura por telefone, o serviço de atenção domiciliar, ou então o próprio cuidador familiar dele pode procurar. Mas a gente quer que isso seja minimizado e que exista integração em rede para que esse usuário seja identificado. Bom, você falou em integração, há algum trabalho conjunto com o pessoal do saúde da família? Totalmente integrado. A nossa portaria da atenção domiciliar, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do sistema único de saúde, que é a portaria 2527, lançada no passado, em outubro, ela estabelece algumas regras e normas e organização do serviço de atenção domiciliar. Dentre elas, reconhece a atenção domiciliar realizada pelas equipes de atenção básica, que são as equipes de saúde da família. Então, essas equipes já vêm atendendo pacientes no domicílio já há algum tempo e o Melhor em Casa chega para ajudar com um caráter mais especializado, mas totalmente integrado com essas equipes que já estão trabalhando no território. Bom, e para selecionar os profissionais do Melhor em Casa, há algum critério? Como é que eles são escolhidos? Como é que eles são treinados? Bom, a escolha e a contratação desses profissionais fica a cargo dos gestores locais. Agora, a recomendação do Ministério é que sejam profissionais que já tenham alguma experiência em cuidar de pacientes que tenham doenças mais crônicas, que são um público que se beneficia muito com o Melhor em Casa, é um público de doença crônica, como hipertensão, diabetes, DPOC, pacientes também com câncer, em cuidados paliativos. Então, não é qualquer profissional que pode trabalhar. São profissionais que devem ter experiência em lidar com o tipo de paciente e saber trabalhar também em equipe. E quantos municípios hoje já contam com o Melhor em Casa? Bom, nós temos hoje 44 municípios em 15 estados da federação já com o Melhor em Casa. E a meta de vocês é ampliar para quanto? Nossa meta é até 2014 ampliar para mil equipes, abrangendo todos os estados e regiões do Brasil. Hoje o Melhor em Casa está mais presente no interior ou nos arredores das grandes cidades? Bom, isso varia um pouco, mas são uma concentração maior nos municípios de região metropolitana. Agora, nós tivemos algumas mudanças na nossa portaria 25 e 27 para que a gente tivesse maior possibilidade de municípios menores aderirem ao Melhor em Casa e implantarem um programa. Então, que mudanças são essas para poder ampliar a oferta do serviço? Queria que você explicasse, detalhasse para a gente. Ok. O foco inicial do programa eram municípios que eram acima de 100 mil habitantes. A gente já havia feito uma modificação que permitia municípios acima de 40 mil habitantes, contanto que estivessem em região metropolitana. A mudança nesse momento, para ampliar mais ainda, é que qualquer município acima de 40 mil habitantes pode solicitar aderção melhor em casa sem necessariamente estar em região metropolitana. Isso dobrou, mais que dobrou o número de municípios que têm porte para solicitar aderção, contanto que ele tem alguns critérios que vão ser analisados pelo Ministério, que dentre eles é alguma capacidade instalada de rede, como ser de área de cobertura de SAMU, ter hospital de referência. Então, tem que ter uma estrutura mínima para poder desenvolver o melhor em casa. Exatamente. Para a gente ter um cuidado no domicílio com um suporte e uma segurança maior. E a prefeitura interessada, ela tem que fazer o quê? Ela tem que enviar o projeto para o Ministério da Saúde? Qual é o procedimento? Bom, a prefeitura ou o Estado interessado, ele tem que enviar o projeto para nós. Tem um modelo de como elabora o projeto no site do Ministério da Saúde. E isso vai ter uma análise técnica desse projeto, para ver a adequação a esses critérios que eu coloquei. E também precisa fazer a pactuação na Comissão Intergestora Pipartite, a CIB. E também nos enviar a resolução da CIB, para que a gente possa, com as duas questões, tanto o projeto quanto a resolução, publicar em portaria a adesão desse município. E é um processo demorado ou é rápido? Ele sai, por exemplo, em um mês? Como é que é essa demora, essa espera? Todos os meses, a minha equipe e a nossa equipe lá no Ministério, ela tem recebido projetos que podem chegar todos os dias. A gente tem um cronograma que, por volta do dia 20 do mês, a gente compila o que chegou e publica a portaria. E assim, todos os meses a gente faz. Então, a espera de um município, quando está tudo ok, do ponto de vista das etapas a serem cumpridas, sai em cerca de um mês, um mês e cinco dias. Mais ou menos isso. Bom, e qual é a vantagem de tratar o paciente em casa? Bom, a atenção domiciliar, ela já vem sendo expandida, estudada no mundo todo e no Brasil, por conta dos benefícios que ela traz para o paciente, e por conta da potência que ela tem em dialogar com os problemas que nós temos contemporaneamente. Ela é uma modalidade de atenção domiciliar que permite que o usuário, o paciente, seja cuidado perto da sua família, junto do seu convívio, do cotidiano, dos seus costumes e do conforto do lar. Então, isso tende a ter um cuidado mais curto, uma satisfação do usuário maior e dos familiares também, que de forma mais adequada e humanizada, confortável, com ser cuidados pela equipe, além de você permitir que a gente diminua o índice, por exemplo, de infecção hospitalar e também evite que pacientes fiquem muito tempo institucionalizados, sem necessidade, podendo estar junto com a família. Desafoga também as emergências, as internações? Com certeza. O melhor em casa, ele tem uma prerrogativa, ele tem que dialogar com toda a rede de atenção. E na medida em que muitos usuários, pacientes, ficam esperando numa UPA, por uma vaga no hospital, quando a gente vai aplicar os critérios de elegibilidade, aqueles pacientes poderiam estar no domicílio sendo cuidados com muita segurança e muita qualidade. Então, nesse sentido, desafoga a fila nas emergências, ao mesmo tempo que também deve dialogar com os hospitais para diminuir o tempo de internação de um paciente que pode ir para o domicílio terminar o tratamento ou continuar. Bom, e é tudo sem curso para o paciente, inclusive o medicamento? Com certeza. O Ministério da Saúde repassa um custeio fixo e mensal para cada equipe plantada e o medicamento, equipamento, tudo deve ser fornecido nessa parceria do Ministério com os estados e municípios. Bom, em oito meses de funcionamento, dá para fazer um balanço do melhor em casa? Com certeza. O melhor em casa, ele era muito esperado por todos os gestores, trabalhadores e usuários que já sentem a necessidade disso, de um programa como esse, no nosso Brasil, no Sistema Único de Saúde. E a aceitação tem sido muito boa. A gente tem aí um ritmo de implantação de equipes que vai, com certeza, acelerar com o tempo, à medida que a gente vai se aproximando, apoiando os gestores e esse programa vai sendo conhecido. E a avaliação é que ele veio, com certeza, em boa hora e está trazendo... Para preencher uma lacuna que não tinha antes. Está trazendo, exatamente, uma lacuna que não era preenchida e que era necessário que a gente fizesse uma aposta. Apesar de ter as equipes de atenção básica já cuidando de pacientes no domicílio, as equipes de saúde da família, o melhor em casa, com certeza, vem agregar e fortalecer esse tipo de cuidado. Bom, as emergências nos hospitais, as internações, já sentiram os reflexos desse atendimento que é feito em casa? Já deu para sentir? A gente sente o relato dos gestores, né? Nós estamos adequando o nosso sistema de formação do melhor em casa para poder ter uma análise mais exata de quanto isso tem impactado. Agora, a gente já tem recebido alguns dados preliminares e é grande a quantidade de pacientes que estão saindo do hospital ou da UPA e para o domicílio, sendo cuidados pelo melhor em casa e também é grande a quantidade de pacientes que estavam sendo cuidados por equipes de atenção básica que o melhor em casa vai lá para ajudar. Então, por enquanto, a gente ainda precisa aprofundar melhor essa avaliação, mas com certeza... Mas os primeiros números já são positivos. Nós já temos, a gente já pode dizer que tem um importante impacto. Bom, vamos falar de financiamento, contrapartida financeira. Qual é o papel do governo federal, dos estados e municípios no melhor em casa? O que cada um contribui? Bom, a contribuição do Ministério da Saúde e do governo federal está estabelecida nessa portaria que eu havia falado e o repasse mensal no fundo municipal ou estadual de saúde é de R$ 34.560 por equipe EMAD, aquela principal que eu havia falado, e R$ 6.000 por equipe MAP, que é a equipe de apoio. Então, o Ministério, uma vez que o município adere ao programa e implanta a equipe, ele recebe esse custeio mensal, dependendo da quantidade de equipes que ele implanta. E as outras ações que são necessárias para implantar o programa e garantir medicamento, insumo, equipamento, transporte, aí é onde o município e o estado podem entrar na organização da sua rede. Agora, não tem um valor financeiro estipulado em portaria como tem para o governo federal. Agora, quem vai gerir esses recursos são os estados e municípios? São os estados e municípios. O Ministério da Saúde, ele entra com a cooperação e uma parceria técnica e política com esses estados e municípios, ajudando a organizar, oferecendo, ofertando capacitação, educação permanente e também material de apoio e outras questões que eu também posso falar agora. Nós vamos estar fornecendo para todas as equipes um PDA, um computador de mão, para ajudar essas equipes do Melhor em Casa a preencher as informações que estão sendo produzidas no cuidado do domicílio. Isso é muito importante hoje porque a gente tem uma enormidade de pacientes no Brasil sendo cuidados no domicílio e a gente não consegue visualizar isso. O Melhor em Casa vai possibilitar que a gente possa ver isso com esse sistema de informação. A gente está com dois volumes do Caderno de Atenção Domiciliar que já foram concluídos e publicados no site do Ministério da Saúde e já foi encaminhado para publicação física. E nós vamos ofertar já a partir do segundo semestre de 2012 um curso à distância em parceria com a Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, para esses profissionais. Não só do Melhor em Casa, principalmente, mas também para profissionais da atenção básica e gestores para a gente capacitar e fazer a educação permanente para melhorar e qualificar essa atenção. Olha só, e até quantas equipes o município pode manter? Existe algum número mínimo, número máximo? Existe, o número é calculado a partir da população dele. Então, um município com 40 mil habitantes, ele já pode ter uma equipe de atenção domiciliar e uma equipe de apoio. E digamos que esse município aumente a população dele. E com 150 mil habitantes, ele já pode ter a segunda equipe. Com 250 mil habitantes, a terceira equipe. 350 mil, a quarta equipe, assim, subsequentemente. Então, depende da população. Para resumir, se eu tiver um município com um milhão de habitantes, ele vai ter possibilidade de receber custeio para o Ministério para até 10 equipes. Bom, vocês trabalham com a possibilidade de também contar com a ajuda da iniciativa privada, como acontece, por exemplo, em alguns casos de transplantes. Também essa ajuda pode ser requisitada se for necessário ou não. Essa é uma decisão do gestor local. Nossa relação é com as prefeituras e os governos estaduais, que implantam, mandam um projeto para a gente, implantam o Melhor em Casa. Agora, a decisão de como viabilizar certos serviços da atenção domicílio no nível local é uma decisão do gestor local. Bom, a meta do Melhor em Casa para esse ano e para o ano que vem, o que vocês estão programando? A meta para esse ano é que a gente implante 250 equipes de atenção domiciliar, aquela principal, e 100 equipes de apoio. Para o ano que vem, a gente tem a meta de implantar 350 e no outro ano também 350. Tá certo. Então, boa sorte nesse trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Agradeço, eu. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.